Hoje é terça-feira, 15 de setembro de 2020. E no nosso Devocional de hoje, onde estamos tratando do tema Resolvendo Conflitos, nós vamos para a segunda definição, o aspecto da mansidão. A mansidão é o segundo pré-requisito que nós precisamos cultivar para sermos bem-sucedidos na resolução de conflitos. A primeira definição que nós destacamos ontem é de que mansidão é a capacidade de distinguir entre a ira justa e a ira pecaminosa. E hoje, na segunda definição, nós temos mansidão é recusar-se a permitir que qualquer desejo se torne enraizado tão profundamente que produz a ira, seja por tentar obtê-lo ou como resultado de não ser capaz de obtê-lo. Uma passagem que é muito útil, que nos ajuda a entender isso aqui, que fala de conflito e sua relação com os desejos idólatras, está em Tiago, capítulo 4. Os cristãos a quem Tiago estava se dirigindo, estavam tendo conflitos uns com os outros, a ponto de que ele usou as palavras guerras e contendas para descrever a manifestação externa da ira. A pergunta que ele faz no versículo 1 vai além das manifestações externas, colocando o foco nas causas ou motivos internos da ira. Ele diz assim, Ele, então, responde a sua própria pergunta para revelar aos seus leitores exatamente o que está no cerne das disputas iradas. Ele diz, Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? E a resposta é sim. Nós temos conflitos irados uns com os outros porque os nossos prazeres, desejos, que não são necessariamente pecaminosos em si mesmos, mas que se tornam tão intensos que estão em guerra com os nossos membros. Quando nossos desejos, tão bons quanto possam ser, se tornam tão fortes que acampam em nossos corações, normalmente, esses desejos lícitos, esses desejos que são normais, que são legítimos, se tornam pecaminosos, se tornam desejos idólatras. Não porque sejam pecaminosos por si mesmos, mas porque são desejados de uma maneira desordenada. É isto que nós chamamos de concupiscências. São desejos descontrolados. nossos corações os cobiçam tão intensamente que estamos dispostos a pecar, isto é, lutar e brigar, seja para obtê-los ou porque nós não conseguimos obter estes desejos. Agora, o que o Senhor deseja de mim e de você, irmão, é que nós o desejemos com o mesmo tipo de desejo que Ele nos deseja. A palavra de Deus nos diz, ou supondes que em vão afirma a Escritura é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Note que o Espírito de Deus deseja sinceramente que não substituamos nosso amor por Ele por um amor a qualquer coisa que o mundo possa oferecer. nada pode ocupar no nosso coração o lugar que é exclusivamente de Deus. E a maior evidência de que um cristão deseja, isto é, ama algo mais do que deseja ou ama a Deus é a sua disposição de pecar contra Deus, seja para obter este desejo ou porque não pode obtê-lo. Em João 14, versículo 15, nós lemos Jesus dizendo assim, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Portanto, a evidência mais segura que nossos desejos são desordenados é nos irarmos porque não conseguimos o que desejamos. O cristão que tem o seu coração consagrado ao Senhor vai experimentar o contentamento. O cristão que tem este entendimento vai expressar nos seus relacionamentos uma atitude de mordomia autêntica. A ira pecaminosa é como um detector de fumaça. Esta ira pecaminosa é um sinal de alerta. Ela nos avisa que estamos cobiçando alguma coisa a ponto de nos tornarmos idólatras. No Novo Testamento, a idolatria é associada com a cobiça duas vezes. Nós lemos em Colossenses 3,5 o seguinte, Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a cobiça, que é idolatria. E em Efésios 5,5, nós lemos, Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Quando nós percebemos que estamos ficando irados em meio a um conflito, é prudente, é sábio, fazermos duas perguntas a nós mesmos. O que exatamente eu desejo que o meu interlocutor não está me dando? O que realmente eu desejo que o meu próximo não está me dando? E, a outra pergunta é, o que eu quero é algo que Deus também quer? Se a resposta da segunda pergunta for não ou não necessariamente, pode ser sensato reavaliar seu argumento à luz das Escrituras ou até mesmo adiar a discussão até que isso possa ser feito. E, meus queridos, não adianta eu simplesmente ter estas informações na minha mente. Eu devo trazê-las para o meu coração. E, como eu faço isso? Desejando, me esforçando, procurando, de fato, praticar estas coisas. E, isso vai exigir de mim renúncia ao meu eu. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor. Amém.